Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês do outro lado da telinha estão no canal Minas.car. Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje temos um vídeo muito legal do quadro coleções de miniaturas, é rapaziada, e hoje quem está participando é o João Pedro lá de Fortaleza, olha só que legal né, aqui tá um frio terrível, mas lá em Fortaleza deve tá um calorzinho, deve tá gostoso lá né rapaziada, aqui em São Paulo desde ontem, antes de ontem já vinha caindo ontem então meu pai, hoje de manhã tava 9 graus né, hoje é segunda-feira, nós vamos estar soltando o vídeo na terça, 9 graus, 9 graus ou chegou até 8? Não, acho 9 graus mesmo que eu vi. Frio rapaziada, tá frio. Bom, querem participar do quadro de coleções? É muito fácil, é só mandar com o celular deitado, voz né, fala mais alto pro som sair legal aí né, tem um áudio bacana para nós e um lugar bem iluminado. E bora lá mandar este vídeo que você fizer nas nossas redes sociais que estão aí abaixo na descrição do vídeo. No celular a gente vê ali sempre o mais né, aí você clica lá, olha lá, olha lá que vai tá os links do nosso Instagram, Facebook, a nossa página de miniaturas também no Facebook, então dá uma olhadinha lá que vale a pena, muito bacana para vocês estarem aí curtindo e participando e fazendo parte da nossa comunidade. Bora lá ver o vídeo do João Pedro, que é a sua Lamborghini da escala 1x18, muito bacana hein, mostrou bem detalhado. Legal João, isso aí, gostei, parabéns, bem detalhado, dá para a gente ver legal a miniatura dele né, eu tô falando lá as miniaturas, tem mais vídeos dele aí né, mas no caso aí é a miniatura. Abraço galera, fica com Deus, tchau, fui, fiquem com o vídeo. Muito bom dia aí aos telespectadores aí do Min.K aí, do nosso colega Leandro Maiori aí, recentemente eu venho apresentando essa Lamborghini Galar do Valentino Balbonio da AutoArte na escala 1x18, um carro com motor V10 de 550 cavalos, tração traseira né, a miniatura muito bem caprichada né. Gira aqui. E aqui. E aí, aqui ficando com 2x18. E aí, futuramente, na foto, A parte de baixo, o carro esportivo por não ter tantos detalhes na parte de baixo, mas a galera sempre pergunta né, então eu gosto de mostrar, detalhamento da suspensão né, mas a suspensão não é funcional, com a parte da frente do porta-malas, tudo a carpetado, muito top, detalhamento, o braçozinho aqui do capô, muito top, isso aqui é só a auto arte que tem viu, tô impressionado com essa miniatura aqui também, olha a grade ali embaixo também né, muito bem feita, ela vira o valanche né, o disco de freio roda junto com a roda e a pinça fixa né, a pinça dela é só por ser preta né, mas tem um detalhezinho ali, os Lamborghini né, tem dois, aqui nós temos a setazinha, em laranja, muito bem feita também, ela tem uma faixa, o carro é branco né, mas ela tem uma faixa branca com dourado assim ó, o emblema ali ó, da Lamborghini, é uma peça a parte né, muito bem feito também, tem uns vidrozinhos das portas né, bem diferente do que os modelos mais comuns, vamos aqui pra parte de dentro, detalhezinho aí da porta né, tem uma lustrazinha vermelhinha, amarelinha o interior né, tudo acarpetado, tem a soleirazinha com o nome do carro, o banco já é bem diferenciado do que qualquer outra versão da Galardo né, preto com a listrezinha branca e aquele console central também na cor branca ali, é uma cor bem exclusiva né, ela é semi-automática né, porque a marcha é nas borboletas né, mas também na época tinha câmbio manual, o câmbio manual ficava lá no console central ali né, mas essa daqui é semi-automática que eu não me engano o ano dessa daqui já é de 2011, agora vamos olhar aqui para a parte de trás, ah, aqui ó, continuando aqui, é a pinça de freio traseira com a pinça do freio de mão né, é separado né, da pinça traseira né, mas o disco roda também junto com a roda né, e a, as pinças ficam fixas né, vamos para a capra de trás, como podem ver ali ó, tem um emblema da Lamborghini, e na placa é LP552, porque é a potência do carro, e o 2 significa tração traseira dela né, se fosse o 4 iria ser a tração integral, como ela é só tração traseira, então é o 2. aqui ó, ele diz quebas cabelo, põe o escopamento cromado muito bem feito também parece bem realista, né, aqui ó, motor, motor 20, 560 cavalos, né, muito bem feita aqui também, igual ao carro leal, então é um degradinho aqui atrás ó, é vazada né, ali é óleo, olha aqui ó, é biomas mano no Aqui a tampinha do óleo, do motor, aqui a parte interna da tampa traseira, também tem o braçozinho ali, para segurar a tampa, assim como lá atrás, e um detalhe bem diferente dessa aqui ó, aqui a tampa traseira é preta, aí já dá para ver melhor a faixa do carro né.